Convidado mais do que especial, porque hoje nós vamos receber ele, que é ator, Henry Castelli, que soma mais de 2 milhões de seguidores e centenas de personagens espalhados na TV e no cinema. Chega mais, Henry! Chega mais! Aê! Bom dia! Bom dia! Como você tá? Prazer te receber aqui. Bem-vindo! Você gostou do cenário? Tudo bom, meu? E aí, beleza, cara? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Bom dia, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Você gosta de acordar cedo ou não? Eu adoro. Ai, que bom. Já começamos bem, então, né? Eu acordo cedo. Na verdade, eu acordo cedo. Fazer os programas matinais lá na Globo também, bem cedo. Bem cedo. Bem cedo mesmo, né? Acordava, chegava acordar até no dia. Você malha de manhã ou de noite? De manhã, tudo de manhã. Tudo de manhã? De manhã. Acorda que horas? Cara, na média de 7 horas da manhã, 7 e meia. Aí já vai, vai direto. Mudou, né? Não foi mudando de... Conforme a vida... É, quando a gente tem 20 anos... É. É de um jeito, né? A gente pode acordar a hora que for e dormir a hora que for. E tá tudo bem. Não tem horário. Depois dos 30, mas tem um certo horário. Depois a gente já se acostuma com outro horário. Então, hoje eu durmo cedo. Gosto mais de ficar em casa, sou mais caseiro. De acordar cedo, curtir mais o dia. Você tá nessa lida da arte desde 98? É, desde 98. Faz tempo, né? A TV Globo agora vai completar 26 anos. Bastante. A vida inteira. A vida inteira. É verdade. A gente, né? Você chega aqui na SBT. Estive fazendo o Teleton aqui da última vez que eu estive aqui, né? Foi muito bacana. Foi muito legal. E... Mas quando a gente sai dali, a gente fica... A gente estranha um pouco, né? Porque é da Globo pra casa. Do hotel decoratê, você volta. Você praticamente, né? É uma renúncia de vida mesmo, né? Da gente que trabalha em televisão, sabe? Esses 26 anos que você fala, o Henry é o mesmo ou ele mudou? Ah, mudou, né? O Henry lá atrás pra esse Henry. Mudei. Mudei como pessoa, como homem. Me tornei pai lá dentro, né? Então, assim... Tudo sendo acompanhado pelos nossos próprios colegas de trabalho, né? Lembro que quando eu tive a minha filha, eu tinha até tatuado o nome dela antes dela nascer. Antes eu já conhecia até a mãe dela. E eu fazia uma novela com a Grazi, uma safera. Então eu ficava atormentando ela o dia inteiro. Meu Deus, Grazi, agora ela vai ser o pai no meio da novela. Gravando o dia inteiro com aquilo na cabeça. Como é que você dá conta, né? Você vive tudo ali, né? Que eu dividi com quem? É verdade. Com quem tá com você, né? Ela virou minha psicóloga. Mas você já começou como galã. Você já começou fazendo sucesso, né, Henry? O que deve ser um desafio muito grande. Ah, a história do galã, né? É. Você já começa como galã, você já começa como sucesso, você já começa a ter que carregar um pacote. Era difícil mudar isso. É muito louco, né? Porque... Olha lá, tá vendo? Esse personagem que eu tô vendo ali, tá vendo? Aham. Isso aí foi uma briga pra conseguir fazer, porque... Achava que você tava feio. É, você acredita? Mas eu briguei dessa parte, eu até engordei 10 quilos pra fazer esse personagem. Qual foi esse? Eu chamava Ralph, da novela do Walter Negrão. Só o Nascente foi muito especial essa novela. Eu entrei, essa novela nem existia esse personagem, ele criou pra mim. Eu fiz quatro novelas dele, é um grande mestre, né? Eu fiz... A gente ficou, além de amigos, né? Assim, ele é um cara muito especial pra mim na minha vida. Eu tenho muita gratidão por ele, pelos personagens que eu fiz. E ele me colocou nessa novela. E essa novela eu fiz com a Giovanna Lancelotti, né? E a gente terminou como casal, o grande casal da novela, no final, assim. Virou a Bela e a Fera. Ela era a menininha e ele o ogro, né? Mas você chegou a pedir pra ele, esse personagem? Não, ele... A gente foi na casa dele um dia, conversando com ele. Aí a gente foi almoçar. E depois, à noite, tinha um jantar. Acho que era 45 anos de casamento que ele fazia. E aí, ele veio com um papel descrito. Mas eu ia fazer a novela. Foi como esse maluco que eu ia fazer. Mas aí, pra você, foi um presente. Porque foi uma ruptura também, né? Foi porque eu tinha até uma outra novela pra fazer. Mas aí, eu fui meio querendo fazer essa por ser ele, né? Por ser o Walter. Por ter tido tantos personagens bons, assim, que ele escreveu pra mim. E escreveu especialmente pra mim. Então, foi muito feliz. Mas era difícil mudar. Porque fazer o Galã não é fácil, né? É muito mais difícil, porque o vilão é o mais fácil. E você no Galã, você fica dentro de uma caixinha. Que todo o público te coloca também, né? Então, você tem que responder àquelas expectativas que são postas. Ah, é muito difícil. Deve ser. A Regina gosta mais de vilão. É, hoje todo mundo gosta mais de vilão. Eu sempre gostei. Sempre. Sempre. Odete Reutemann, assim, não tem... Sabe assim? Ah, claro. É. Chama atenção, porque é muito intrigante, né? Mas os casais, assim, não. Porque tem um anti-herói, né? Você faz um casal que... O Galã, pra não cair na parte chata, não ficar bobo, não ficar só ali naquela coisa, ele fica meio... Ah, preguiçoso, né? Dá uma... Dá uma preguiça, né? Então, esse trabalho de inverter dele também, na novela que eu fiz... Não sei se era... Qual que foi a novela agora? Acho que o Flor do Caribe. O Ruim do Mano. Então, ele também revertia as coisas. Ai, eu adorava o Flor do Caribe. É, então, ele ia pra cima. Então, ele dava revanche em cima do vilão. Ele ia pra cima, dava porrada. Ele ia... Ele não era um galo passivo. É, porque ele ficava muito passivão, os galãs. Então, você tinha que inverter pra ficar de uma forma que não caísse na mesmice. O vilão acabava se tornando, não que mais fácil. Mas... Eu brinco que sempre o vilão no começo é bem mais fácil. Porque no vilão, no começo, você fica no escritório, no estúdio, só manda. Olha ali, você, o Flor do Caribe. Ah, essa novela foi o máximo, o Flor do Caribe, não? Foi. Foi novela das seis? Foi, foi. Essa novela foi um sucesso. Portugal, ela reprisou três vezes. Ah, é? Moura! Agora, inclusive, ela terminou tem, acho que, dois meses. Ah, né? Que legal. É, eu tava lá. Ô, Henrique, é verdade que antes da fama você foi garçom? Também. É mesmo? É, às vezes eu olho a minha idade e falo assim, já que eu fiz tanta coisa. Então. Sabe que deu tempo? Então, faz muito mais. Mas conta essa história pra gente. Não, eu trabalhava, eu sou de São Bernardo, né? Ah, São Bernardo? É, São Bernardo. Fiquei lá até, então lá eu trabalhei, eu trabalhei em imobiliária, eu fui office boy desde 13 anos de idade, de 12 pra 13 eu já trabalhava. Eu perdi meu pai nessa idade aí, então comecei a trabalhar muito cedo. A gente é de uma família humilde lá de São Bernardo, né? Minha mãe funcionava na área pública, só tinha eu e ela e minha irmã. Então, comecei a trabalhar cedo. Eu trabalhava nessa imobiliária, depois eu fui começando a buscar outras coisas. Comecei a fazer até umas certas, era bom vendedor na época, né? Aí comecei mudando de... Daí trabalhei em funilaria, porque tinha uma funilaria aqui do amigo meu, e eu ficava lá aprendendo as coisas. Ah, quer dizer que se a gente precisar de um martelinho de ouro, você resolve. Aham. Resolve de verdade? Resolve, é, resolve. Liga pro R. Você não esquece, você aprende, você não esquece. Porque eu queria ir atrás do meu próprio dinheiro, né? Porque eu ficava na rua, eu estudava e... Então, o primeiro trabalho artístico foi com quantos anos? Eu fazia teatro na escola, mas eu sou sempre muito tímido, eu sou até hoje. Pode não parecer, mas é muito louco, né? A gente... Então, eu tinha muita timidez, mas dava ponto na média. Então, eu tinha um ponto na média. Eu não acredito, eu ia falar, gente, sempre foi talento, e vamos dar um ponto na média. Dava ponto na média. Estratégia, planejamento. Isso que eu ia falar, estratégia. Claro, claro. Estratouro, mas estratégia. Aí eu falava assim, não, eu tenho... É, mas era legal conhecer as escolas, né? A gente chamava cultura, eu achava bacana. Mas eu tinha medo de falar em público? Onde eu vim parar? Não, porque... Mas eu faço... Não, então, aí que eu ia chegar. Eu participava da montagem de cenário, então eu levava televisão. Ah, você ficava no bastidor? É, eu ficava fazendo essa parte, figurino. Produção e tal. E aí aparecia sem falar nada, às vezes, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, um garçom, alguma coisa assim. Você foi... Legal, cara. Aí eu ia me envolvendo, aí ganhava os pontos e passava de ano. Aí eu fiquei... Mas aquilo ficou na minha cabeça. Um ponto era muita coisa. Foi muito diferente. Porque a galera, ninguém queria fazer. Que matéria que você tinha dificuldade? Nós sempre fui mais... Assim, tinha mais facilidade em exatas. Facilidade em exatas? Ah, tá. Então aí eu ia dar o nome português. É, nessa parte me ferrava um pouco mais. Mas era isso. E aí eu comecei... Aquilo ficou na minha cabeça, né? Quando eu fui ficando... Comecei a trabalhar em loja. Aí comecei a virar vendedor. Fui estoquista de uma loja. Aí fui crescendo. Sempre nos bastidores, né? No cenário, no estoque. Sim, depois eu fui caixa. E aí eu cheguei a vendedor. Depois, aí me mandaram embora lá. Porque eu acho que tava vendendo muito. Ficavam com ciúmes. Aí me tiraram de lá. Graças a Deus, né? Foi dali que começou. Falei, o que eu vou fazer da vida agora? Eu vou embora. Aí eu conheci umas pessoas que faziam teatro no Rio. Quem você foi? Aí eu resolvi. Assim, de maluco. Peguei minhas coisas. E que me deu o destino também, né? E assim começou a sua história. Aí começou a minha história. E hoje você tem um filme lançando. Tem um filme lançando aí. Operação Borro Boleto. Fale-nos sobre esse filme. Há um trailer policial bem bacana. Que a gente fez na Paraíba. Ah, que legal. É. Foi bem... Olha lá. A gente tem imagens assim. É uma cidade que chama Bananeiras. A gente gravou lá. É bem colonial. É uma cidade bem... Todas as casinhas, os lugares que a gente gravava já eram cenários. Assim, era bem bacana. É bem interessante a história. Se eu falar o meio do negócio, eu entrego o filme inteiro. Fala um bocadinho pra gente ficar com vontade. Ele é um policial, né? Que tá investigando a morte. Acaba investigando a sua própria morte. Ele fica... Se envolve com a protagonista, né? É um suspense, um policial? É. É um thriller policial bem interessante. O roteiro é muito legal. A gente trabalhou muito, foram... Foram 13 dias de filmagem, assim, mas de 14 horas por dia. E lá é muito calor, né? É. Eu sou do Nordeste. Muito quente, né? Mas Bananeiras é um lugar que eles chamam a Suíça Brasileira, né? Que lá é um lugar surpreendente de bonito. Muito bonito, muito bonito. Essas imagens panorâmicas são tão bonitas, né? É. Essa era uma ex-mulha dele que ele vivia como fantasia. Mas até vendo os lugarzinhos, as casas, todos os cenários. A fotografia tá bem, bem bonita, tá cuidada, né? Tá... Então, ele tinha esse jeito meio misterioso, estranho, né? Ele lembrava muito o personagem do professor no seriado Casa de Papel, né? Ele tem uma coisa meio enigmática, assim, dele. Agora, diz que tem... Mas é bacana porque depois que veio a pandemia, eu sempre gostei muito de cinema, né? Desde pequenininho, né? Quando minha mãe comprou o de cassete, já começava a correr... Nossa, tem cenas que eu nem vi. Eu não sabia que vocês iam passar, assim, tanta coisa. Nem eu vi, que surpresa. Você não tinha visto ainda? Não, olha lá. Tá lindo. Olha. Juro que eu não tinha visto. Eu pedi pra... Tá dando medo, sabe? Por isso que eu perguntei. É um suspense policial? Porque tá dando medo de assistir, né? Isso foi a cena do hospital, lembro. Eu adoro filme de suspense. Eu também, Paulo. Adoro. Ela é ótima, a atriz. Agora, quando você tá filmando... Olha aí, chegou na cena do crime. Eita. Quando você tá filmando, assim, um filme mesmo, cinema, você falou 14 horas de gravação todo dia, 13 dias todo mundo junto. Vixe. Olha aí, o Kiv, querendo ver o filme aqui. Eu também, eu tô assistindo o filme. Tá entregando, hein? Tá ali, Operação Borboleta. Muito legal. Parabéns, gente. Fizeram segredo mesmo, porque eu não sabia. Eu pedi, manda uma imagem pra ter, pra ver. Fui surpreendido. Manda, fui. E se vai ser surpreendido agora também, com histórias de bastidor, tem um depoimento de uma pessoa que fez questão de te mandar uma mensagem. Fala, meu parceiro. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Eu sou a Paula Rodrigues, sou a atriz. E há pouco tempo eu tive o prazer de dividir o sete com esse cara sensacional, que é o Henry. Nós participamos de um longa-metragem, que foi rodado todinho na Paraíba, que chama Operação Borboleta. E trabalhar com o Henry foi muito gostoso. O Henry é um pessoal muito leve, muito divertido, muito educado, muito profissional. É muito simples no dia-a-dia. Então foi realmente um sete muito gostoso. Passamos muito calor, né, Henry? Eu acho que... A gente teve várias histórias engraçadas, mas acho que a mais doida foi que todas as noites a gente ouvia um barulho muito estranho dentro do quarto. A gente estava no mesmo hotel, e aí no Café da Mente se encontrava, a gente conversava. Você ouviu um barulho muito estranho? Eu ouvi o que é aquilo? Eu não sei. E todas as noites é a mesma coisa. E aí, chegando no final do filme, conversando com a dona do hotel, a gente descobriu é que em cima do nosso quarto era onde os morcegos dormiam. Então aqueles barulhos estranhos era um morcego andando. Era uma estação de trem antiga. Mas o barulho parecia que era dentro do quarto. Era uma coisa muito, muito real. E eu quero convidar vocês a assistir a Operação Borboleta, que é um suspense policial que vai estrear nos cinemas agora, dia 17 de outubro. Não percam. Eu e o Henry fazemos dois policiais que tem uma história muito estranha, você. Então se eu fosse você, não me interia. Dia 17 de outubro, nos cinemas. Beijo, Henry. Saudade. Paceira. Como ela é simpática, não? Ela é demais. Como ela é simpática, Paola? Essas elogios não foram combinadas também. É uma excelente atriz. Você não sabia de nada, né? Muito simpática. Um beijo, Paola. Quer dizer que você ficou com medo do morcego? É, então. Porque lá é uma estação de trem. O hotel é muito legal. Porque lá é uma estação de trem muito antiga, de 1.800. E é um hotel bem chique, aliás. Mas tem essa parte, né? Tinha lá de cima. Eu chegava... Ela escutava mais que eu. Porque eu chegava muito cansado. Eu meio que dormia. Apagava, né? Apagava. Mas ela escutava porque ela ficava mais perto, ficava em cima. Então ela escutava mais. Ela falou, você ouviu? Porque tinha dia que era mais forte. A pessoa tá gravando um filme de suspense. E o hotel numa... numa antiga estação de trem. Os quatro foram levantados. Na noite começa o barulho. Diz assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Porque a gente chegava à noite, então tava tudo fechado. Então, imagina, uma estação de trem toda antiga e lá dentro é o hotel. É lindo. Mas quando você chega de noite, de madrugada, né? Tem aquele clima... E com a imaginação, né? Escuro. Vinha só eu e ela no carro. O motorista largava a gente ali e a canoaia pro seu quarto. Beijo, beijo. Pra você... A cidadezinha, né? Só um barulho de nada. E aí os morcegos bombando lá em cima. Acordando a gente e no outro dia, seis da manhã, a gente tava lá. Você escutou? Eu falei, escutei. Essa noite eu escutei. Mas vocês só tiveram o coragem de perguntar no final. Foi. Sofreram a gravação inteira. A gente não tinha tempo, Michelle. Depois a gente trabalhava demais esse filme. Aí a gente falava... Nossa, o Silvio, nosso diretor, falava assim, se você não dorme, a gente precisa dormir, cara. Porque a gente não tá aguentando. Quem que é o diretor? O Silvio Toledo. E a produção? A produção é dele mesmo. é o produtor da Star Films. Que legal. E é sempre uma vitória pra quem faz cinema conseguir fazer cinema no Brasil. E colocar pra... Isso que é legal. Muito obrigado pelo SBT pra deixar a gente divulgar a nossa história. 17 de outubro. É. Não setembro. Porque dá muito trabalho pra fazer em todos os sentidos. Até... Não só das filmagens que eu tô dizendo. Até a ideia. Até você produzir tudo. Até você tentou, levou aí esse... A história desse filme eu acho que tem aí na cabeça dele uns sete, oito anos. Até concretizar. É muito tempo, né? É um processo muito longo. Mas eu fiquei com vontade de assistir. Eu também. Eu também. a partir do filme, né? De teatro, a gente... Por conta das novelas eu não conseguia, né? Como eu falei que eu sempre... Eu fui muito pro esse lado do cinema. Eu queria muito fazer cinema. Eu fiz faculdade de cinema. Então eu fui estudar cinema. Eu estudei fotografia fora do Brasil também depois de um tempo. É... Então... Mas eu acabei caindo nas novelas. Daí a partir da hora que eu entrei nas novelas não saí nunca mais. Foram 23 novelas 26 anos. Então quase que eu não tive... Quase uma por ano, né? Nossa. É, nunca tive folga, né? Assim... Então foi uma parte de renúncia, como eu falei. Mas também que não tinha jeito, né? Pra gente de televisão a gente sabe como é que é. Então os filhos, às vezes é difícil você ficar longe. Você ficar longe da família. Por isso que eu tentava às vezes não fazer tanto. Sei lá. Tentava... Puta, saca. Equilibrar, né? Equilibrar pra poder ter um espaço com meu filho que não era pequenininho. E na folga? Olha o papai na televisão. Meu filho virava cara. Tá. A gente falou assim, meu pai tá lá porque não tá comigo. Então assim, era difícil. Mas que você tem foto dos meninos, não tem? Na sua rede social vasculhando. Eita, o que vocês acharam? Você tem um monte de seguidor. Olha ali os meninos. Esse pequenininho. É pequenininha. Essa aí é danada. Maria Eduarda e Lucas. E o Lucas? O Lucas já tá maior que eu. Já? Já tá maior que eu. Agora tá tocando bateria. Olha lá, a gente tava em Barcelona viajando. Uma viagem que a gente fez sozinha. Quando eu tenho tempo, eu pego eles e viajo sozinho com ele, com a minha filha. A gente tem um tempo nosso. Que gostoso. Curtiu. Você foi agora em Orlando. Artista. É bailarina, né? Ela dança muito. Ela... Você é no castelo do Harry Potter? É. Ela dança demais. E ela tem na rede social. Ela fazendo cenas chorando. É louca pra ser atriz. Não dá pra dançar. Eu falei, vai que não é fácil, né? É. Ela faz muito TikTok e tal. Na dança dos famosos, eu levei ela lá. Ela ficava doidinha. Ela acabava ensinando os próprios TikToks a dançar. Ai, gente. Não acredito. Porque a gente tinha lá o Juliano Flos, né? Que dançava. E tinha o MC Daniel. Então ela sabia todas as músicas. dela fazia menor que eles. E a gente tem depoimento dos meninos. Bem, o Henry, meu pai, sempre foi um tipo de ídolo pra mim. Basicamente uma pessoa bem legal, né? Ele sempre tá lá e eu sei também que ele tem do seu melhor pra fazer eu feliz, fazer sua família feliz. E eu acho que essa parte dele que eu quero ser que nem ele. Alguém que possa inspirar, deixar os outros felizes. Que fofo, gente. E também algo de futuro que eu tava pensando aqui, de trabalho e tal, tal. Eu tô... Eu não tô interessado muito em ser ator, modelo. Acho que não é muito pra mim. Deixa eu ter aqui pra falar que eu te amo muito e que eu quero ser uma grande atriz igual a você. Ai, eu vim aqui contar um segredinho nosso. Vocês sabiam que eu que fui a professora de dança dele, ele é muito engraçado. E eu amo quando a gente vier no vídeo junto. Pai, você é muito importante pra mim. Eu te amo muito. Eu sou muita fã. Beijo. Ela é muito graciosa. É, é muito bonitinha. Ela é muito... E como são parecidos contigo, né? É, sempre fico emocionado de ver. Ah! Porque, especialmente, ali, a minha filha é assim, né? Ela já é mais descolada, assim, um pouquinho. Mas o meu filho é todo... Ele é mais tímido, né? Na dele, o depoimento dele foi ali, bem... É, então, quando a gente vê... Quando a gente vê o filho se expondo pra falar da gente, dá um negócio. É, porque ele é quietinho, né? Ele tem... Ele é bem introspectivo. Mas, quando ele fala, ele se expressa bem, né? Muito bem. Ele que é baterista? Ele é? É. Os vizinhos estão adorando. Que gostoso. O meu vizinho toca bateria. Ele, assim, eu falei, filho, porque ele começa a crescer, você começa a ficar curioso pra saber o que o meu filho quer da vida, né? Mas o que ele vai querer fazer? Quantos anos ele tá, hein? Ele vai fazer 18 agora. Falei, ele quer fazer cinema. Ele se interessa pela parte de trás, de direção. Ele gosta de fazer. E ela quer ser atriz, então, né? Ela quer ser atriz. Ela quer de qualquer jeito. Ela já é. Ela já é. Ela ainda não exerce, mas ela já vem. Ela já é. Ela quer vir aqui pra se meter. Pai, me lembra de se meter. Eu quero fazer novela. Você não trouxe ela? É, pois é. Traz ela aqui, qualquer dia. Vocês não trouxeram, não, de surpresa, não, né? Não, mas é porque não tivemos essa ideia, porque poderíamos ter feito isso. Em vez do depoimento, ela poderia estar aqui. Esses programas que você vai ficar com medo, né? É, esses programas que eu tô ouvindo, né? Não, aqui é gostoso, aqui é tudo. Ele até olhou assim, de ladinho. Ele fala, vou pegar alguém da plateia. Acabou a peça, né? Acabou a peça. O ator desce, a galera fica... Não, aqui é gostoso, amigo. Nossa, eu tenho pavor quando faz isso. Você vai pegar alguém da plateia, você vai assim... Pavor. Da cadeira. Não, me enxerga. Eu já gosto, achei legal. Eu gosto. É um ator. Eu gosto. Eu quero ver o que ele vai falar. Ô, Henrique, agora você também gosta muito de cozinhar? Ah, não. Não vem, não. Vocês vão me sacanear, certeza. Não, não vamos. Mas é verdade que você gosta de cozinhar? Mas eu não sei cozinhar. Ah, isso aí é mais. Eu fico fazendo essas besteiras. Põe até filtro pra disfarçar, né, Henrique? Isso é quem não sabe. Mas é que a televisão não tem cheiro, mas é bom. Parece que não, mas é bom. O que você tá fazendo ali? Eu não tô vendo direito. Acho que é um... Bom, aí tem uma taça de vinho. É um vinho e uma pizza. Então, você colocou, acho que você colocou queijo, se não me engano, pelo que eu vi. Isso. Queijo ou presunto? Hum, eu vi presunto. Tem uma gracinha ali, ó. Ah, lógico. Tomate. É uma pizza que você tá fazendo? É. Ai, que gosto. Pizza de frigideira. Isso, eu adoro. Porque é levinho à noite, é gostoso. Passa de fazer? É, faço. Dificilmente eu como à noite. Mas quando eu vou comer, eu como assim, bem levezinho. Ó, easy. Gostoso. É, tranquilinho, rápido de fazer. Mas você não gosta de cozinhar? Eu gosto, mas eu não sei muito mesmo. Eu aprendi, eu tive que aprender sozinho, né? Quando eu morei fora. É. Quando eu fui cuidar. Na verdade, eu aprendi a fazer mais comida de criança do que pra mim. Porque eu fui morar nos Estados Unidos com meu filho, eu tinha três meses de idade. Ah, é? Então, como a gente fez um acordo com a mãe, né? Porque a mãe tinha que voltar a trabalhar como modelo. E eu acabei, eu falei, ó, então vamos programar o filho direito. Quando eu acabo a novela, eu vou pros Estados Unidos. Daí a Globo me liberou pra ficar lá e ela ia tocar a carreira dela. Pelo tempo que ela ficou grávida, né? Ela tava bem no auge da carreira. Eu falei, não, e eu cuido do Lucas e aproveitar e estudar. Então eu fiquei estudando em Nova York e cuidando dele. Ai, que legal. Então me virava em mil. Então ele ficava comigo, praticamente. Só eu e ele. Então lá não tem babá, a gente não tem... Não tem nada. Não tem minha mãe, não tinha ninguém pra ajudar. Então eu tive que aprender. A minha irmã morava muito tempo lá. É médica, já era mãe. Então ela que... Ela morava em Chicago, então eu ia muito com ele pequenininho pra lá. Então ela que me ensinou a fazer as papinhas. E como é que eu congelava. Eu tinha que congelar e tal. Aí depois quem tava banho-maria, dava banho. Só que no outro dia eu deixava ele cedo com a bisavó. Ia pra escola, pra faculdade. E voltava, pegava ele. Foi pai de fato, né? É. E eu tinha que voltar pra casa, porque eu não tinha como ficar na rua com ele. Então eu tinha... Foi um período bem difícil, assim. Foram uns seis meses que eu fiquei meio que sozinho mesmo. Que eu olhava a cidade inteira. Ainda até com vontade de chorar. Eu olhava e falava assim, meu Deus do céu. E eu tinha ele, porque eu não tinha com quem deixar. Pra eu conseguir ir pro teatro, era caro. Porque tinha que comprar o ticket, tinha que pagar alguém pra ficar com ele. Não, muito caro. Tinha que comer. Então se você somasse, não dava. Pra ele tinha que ir pra cada 15 dias, no máximo. Eu queria ver as peças. Então não tinha jeito. E eu tinha que dormir com ele, né? Tá bom colocar ele pra dormir e ficar em casa. Tá vendo como ele trabalha? Você olhar a cidade inteira lá, recém-se... Você tinha acabado de separar, aliás, né? É. Então tava realmente sozinho. E novinho, né? Quando a gente é novo, a gente tem aquela vontade muito de conhecer tudo agora. Aí teve uma hora que... Aí depois ela veio. Então ela conseguiu equilibrar a carreira dela. Aí ela veio junto comigo. Henrique, a gente vai continuar o papo com você. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Mas antes a gente tem um recadinho do Paulo Matias. Eu vou falar a verdade, vai Henrique. Ai, meu Deus. Pega ali a garrafinha, vai. O quê? Ai, garrafinha. Pega ali. Vamos revelar os segredos do Henrique Castelli aqui ao vivo, não chega mais. O que que é isso? É uma garrafa de água. Isso é um botijão de gás. É um botijão de gás que cuidado que explode. O que que é isso? Ele traz a própria água, porque é uma água que você já filtra, né? É, então. E ela é prática, né? Então, assim, ela te obriga a beber, né? Porque, assim, a água... Então você fica com ela, você tá pesada e vai bebendo. Quantos litros tem aí? Dois? Dois litros aí. É o que a gente toma por dia normalmente, né? Você tá fazendo exercício na praia, às vezes tá muito quente, desgastou demais, fez muito exercício, às vezes você aumenta um pouquinho pra não desidratar. Só que ela é alcalina, você faz uma filtragem especial, né? É, uma filtragem especial. Aí isso, a água, ela mudou a minha vida mesmo, assim. A gente ajudou mesmo. A gente ajudou muito. Cara, alguns exemplos. Pele, eu tenho uns... Eu fiz duas palestras em Portugal, assim, junto com alguns médicos, né? Pra falar sobre os meus resultados, os meus exames, a galera ficava impressionada. Tipo, pele, você tem... A minha pele tá melhor que sete anos atrás, por exemplo. Olha! É porque você faz um exame de computador, a vascularização da pele por causa da hidratação da água. É, muito louco. É assim, é... Eu tinha queimação, problema assim, né? É... Psoríase. Isso curou completamente. Isso foi as coisas que eu fui percebendo. O que mais me impressionou foi a minha dor na lombar, que eu tinha desde 20 anos de idade. Isso não existe mais? Ela desapareceu. Que doido! Eu tava no hospital, conversando com um médico, ortopedista, e ele tava conversando assim, a gente batendo papo, falando da água. Eu tive duas vezes no Japão, fiquei bastante tempo lá. Fiquei quase dois meses a primeira vez, depois 40 e poucos dias. Eu escutava muito falar da água, da cura da água, com bastante coisa. Até a parte espiritual da água, das moléculas da água, tem um estudo bem interessante sobre isso. Você tá satisfeito com o teu corpo? Eu tô, tudo certo. De boa, tranquilo. Recentemente fiz uma cirurgia agora, no joelho, né? Tava ruim o joelho? É. Ai, meu Deus do céu. Ficou um pouco ruim. Mas agora tá tudo certo, agora tá tudo bem. Agora poder voltar com essa de exercícios. É porque também você gosta de andar de moto, né? Sim, é. Agora não tenho mais moto. Ah, você vendeu? Vendi minhas motos. É porque eu tô fazendo, tô mudando de país, né? Eu tô ficando bastante nos Estados Unidos, fico em Portugal um pouco, volto. É. Eu tava pra fazer uma novela lá também. Acabou que não foi pra frente. Bateu as datas, a gente acabei voltando. Mas eu tô ficando bastante fora. Organizando a vida da minha mãe, que tá indo embora. Porque minha irmã mora lá com os meus sobrinhos. Dá uma vida mais tranquila pra ela lá. E o meu filho também, que vai fazer high school, né? Meu filho ficou muito tempo fora e tadinho. Agora aí os amigos todos foram embora. Na escola americana. Então ele ficou sozinho. Aqui quase não fala muito português direito. Então também tá indo embora. Então tô organizando tudo pra eles. Na verdade, quem vai mais ficar são eles. Eu venho trabalhar e volto. Henrique, que delícia receber você aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Pelo papo. Por revelar segredinhos, tipo da água. Parabéns pelo filme. Obrigado. 17 de outubro, então, em todos os cinemas brasileiros. Em todos os cinemas, se Deus quiser. Operação Borboleta. Operação Borboleta, vem aí. Eu suspensi. Depois vou brigar com a produção do filme, que não me entregou. Entregou pra chegar, mas você assiste junto com a gente. Saca nada. Ó, Henrique, tua água. Não, pra não esquecer a água, gente. Muito obrigado. Obrigado pela recepção. Obrigado pelo espaço, pelo apoio. Ainda vou continuar aqui hoje na SBT. Fica aqui, então. Vou continuar com vocês aí. Obrigado.